Jaime Lene, ex-governador do Paraná, morre aos 83 anos. Jaime Lene, ex-governador do Paraná, morreu hoje quinta-feira dia 27 de maio de 2021 aos 83 anos. Arquiteto de formação, ele foi três vezes prefeito de Curitiba e ficou internacionalmente conhecido pela implementação do Sistema Integrado de Transporte Público da capital paranaense, na década de 1970. Ele estava internado desde o dia 21 de maio no Hospital Universitário Evangelico Mackenzie, em Curitiba, após apresentar um quadro de febre. Segundo o hospital, morte se deu por complicações de doença renal crônica. Lene fazia hemodiálise havia algum tempo, e diante disso, foi hospitalizado, de acordo com o ex-chefe de gabinete do político, Gerson Gelman. O velório vai ser na capela do Cemitério Israelita do Água Verde, em Curitiba. O sepultamento está previsto para 15 horas desta quinta-feira no Cemitério Israelita do Santa Cândida. Velório e sepultamento serão restritos, pelas medidas de isolamento. Jaime Lene nasceu em 17 de dezembro de 1937, em Curitiba. Foi prefeito da cidade em três mandatos, de 1971 a 1974, de 1979 a 1983 e de 1989 a 1992, e governador do Paraná por duas vezes, de 1995 a 1998 e 1999 a 2002. Lene formou-se em arquitetura em 1964 pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, e trabalhou no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, IPUC, desde a criação, em 1965. Em 2002, foi eleito presidente da União Internacional de Arquitetos, UIA. Ele também foi fundador do Instituto Jaime Lene, entidade sem fins lucrativos. Durante a vida, o político casou-se com Fanny Lene e teve duas filhas, Andréa e Ilana. A esposa morreu em maio de 2009, aos 63 anos. Em outubro de 2020, Jaime Lene foi internado depois de passar por uma cirurgia de apendicite. Em março deste ano, ele testou positivo para o novo coronavírus. À época, Lene já havia tomado as duas doses da vacina, contudo ainda não estava no período de imunidade. Na administração da capital, Lene ficou internacionalmente conhecido pelo Projeto de Planejamento Urbano e Transporte Integrado em Curitiba. O principal legado foi a adoção do Sistema de Transporte de BRT, que instalou canaletas exclusivas para ônibus e terminais integrados pela cidade em 1974. Nos anos seguintes, o exemplo curitibano foi replicado em várias cidades do mundo. Deixe seu comentário em sentimento a essa vida que se foi. Se você conhecia, compartilhe com a gente. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para ver mais vídeos. Obrigado!